Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, sim, no vídeo de hoje, a gente vai estar jogando uns games aqui no Nintendo DS. No caso, eu acho que a gente vai focar muito em Pokémon nesse vídeo aqui, porque além da gente jogar um Pokémonzinho aqui no Nintendo DS, a gente também tem aqui uma cartinha de Pokémon, cara. Card Game, esses pacotinhos aqui que vem com seis cartas, muito da hora, de verdade mesmo. Olha que bonitona essa carta, rapaziada, muito da hora. Esse aqui é do Scarlet Violet, né? Máscaras do Crepúsculo, muito legal. E a gente também vai jogar aqui um Pokémonzinho, cara. Eu tô aqui com o Pokémon White 1, se eu não me engano, é esse daí mesmo, deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo, a gente tá com o Pokémon White ou Pokémon Branco, porque essa ROM aqui é traduzida que eu tenho aqui o cartucho, né, com 4.500 jogos e alguns jogos em PT-BR, né? No caso, o Pokémon aqui, ele tá traduzidinho, né? Então aqui ele tá Pokémon Branco. Então, a gente vai fazer isso aí, vamos jogar um pouquinho de Pokémon Branco, vamos começar uma nova partida, né? Pokémon White. E a gente também vai abrir aqui as nossas cartinhas, cara. A gente vai abrir o pacotinho de cartas aqui. Rapaziada, isso me dá muita nostalgia, porque lá pra 2008, 2007, 2009, por aí, eu era bem criança, eu tinha lá pelas casas dos 5, 6 anos, por aí. E, cara, a cartinha de Pokémon fazia parte da minha vida, de verdade mesmo. Depois, meus pais acabaram jogando fora minhas cartinhas de Pokémon. Fiquei muito triste. E, sério, eu tinha, sei lá, mais de 100 cartinhas de Pokémon. E vai que eu tinha alguma rara, que naquela época eu nem sabia direito, cara. Mas agora que eu tenho um dinheirinho aqui, né, eu tô trabalhando e tudo mais, às vezes eu consigo comprar. E esse aqui é o meu primeiro pacotinho, né, que eu comprei de cartinha de Pokémon, cara. Então vai ser muito da hora, vai ser a primeira vez em muito tempo que eu vou abrir aqui um pacotinho de cartinha de Pokémon. E vocês vão ver comigo em primeira mão. Então, com a temática do vídeo, a gente também vai jogar o Pokémon branco, ou Pokémon white. Então, sem muita enrolação, vamos lá, rapaziada, que a gente tem aqui duas coisas pra gente fazer muito da hora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já cliquei aqui no Start. Vamos clicar em Novo Jogo, né, pra gente selecionar um novo jogo aqui. Bem de boa. Olá, que língua preferes? Português ou inglês? Vamos colocar em portuguêsinho, né? E daí ela vai falar tudo mais, aquelas clássicas palavras do professor, do treinador de Pokémon e tudo mais. Vai mostrar o mundo, como que é. Então, assim que a gente estiver na gameplay, eu volto com vocês. Então, a gente já tá aqui na gameplay, né? Como vocês conseguem ver, cara. A gente tá aqui no quarto com nossos dois amigos, né? E a gente tem um presente pra abrir. Então, a gente vai ver aqui o que que tem no presente, cara. Vamos lá, em 3, 2, 1. Vamos vir aqui, ó, clicar. Nesk abriu o presente. Vamos ver o que que tem nesse presente, cara. Nossa, tomou 3Dzão. Há três Pokémons vindos com esta carta. Cada um escolhe o seu, até breve. Vamos ver quais Pokémons vai ter dentro. Vamos ver aqui, tá? Beleza? Escolhe o teu Pokémon. Vamos ver. Tá, a gente vai ter o Pocabu. A gente vai ter também o Tsutaraja. Na verdade, é Tsutarja. Ô, burro. E a gente também vai ter aqui o Mijuramu. Cara, eu não sou um exímio em Pokémon. Eu gosto bastante, bastante mesmo. Mas eu nunca me aprofundei muito. Eu jogava quando eu era criança. Eu dei umas revividas quando eu era mais velho. Até, tipo, ano passado, ano retrasado. Esse ano também. Eu pego, às vezes, pra jogar algum Pokémon. Mas eu nunca gravo nome. Eu sou horrível pra gravar nome e tudo mais. Conheço pouquíssimos. Às vezes eu lembro do nome dele, mas não lembro do Pokémon. Às vezes eu lembro do Pokémon, mas não lembro do nome. É coisa assim, sabe? É... Eu conheço bem pouco. E agora, com esse vídeo aqui, eu quero começar a adentrar mais no mundo Pokémon. Então, se vocês tiverem dicas do que começar, como começar, as cartinhas também. Como que eu posso começar e tudo mais, pra começar a aprender. Seria muito bem-vindo vocês que comentarem isso. Mas, cara, dentre esses Pokémons aqui, eu sempre gostei muito do Mijuramu. Porque eu conheço esses Pokémons iniciais aqui, né? Do Pokémon White. E o que mais eu achava bonitinho e tudo mais era o Mijuramu, que é o Pokémon de água, né? Então, a gente vai escolher ele mesmo, cara. Vamos pegar aqui, ó, sem muita enrolação. E eu achei muito da hora, que parece que o Pokémon White é sem muita enrolação, cara. Você não vai conversar com todo mundo, ir lá no professor. Aí, depois, você vai ir no laboratório e lá vai ter os Pokémons. Não, aqui, cara, o jogo já começou com esse presente, com os meus dois amigos aqui. E é isso, né? Então, vamos lá. A gente pegou aqui o nosso Pokémon. E assim que tiver algo de interessante agora, de novo, né? Uma batalha ou algo assim, eu volto com vocês. Aí, agora sim, a Abel falou. Bem, está na hora de fazer uma batalha. Sim, é uma boa ideia. É, claro que é uma boa ideia, né? A gente vai fazer uma arrinha de Pokémon. Vamos lá, vamos fazer uma batalha. Então, é isso. Vamos fazer uma batalha, rapaziada. É, realmente, é muito direto ao ponto o Pokémon White, mano. Eu achei muito legal, porque a maioria dos Pokémons enrolam muito até a primeira batalha. Até você pegar o Pokémon também. Vai lá uns 10, 15 minutos. É, se você quiser ler tudo, né? Até mais, dependendo. É, e aqui é bem direto ao ponto. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A melhor forma de aprender é fazendo. Então, vamos lá. Essa é a melhor forma. Vamos batalhar. Então, é isso, rapaziada. A gente já vai começar a batalhar aqui, ó. Toma. Nesk versus Bell. Vamos lá, rapaziada. Já começou aqui. Foste desafiado pela treinadora de Pokémon Bell. Beleza, Bell. Treinadora de Pokémon Bell chamou Pokabu. Então, ela vai jogar o Pokabu. Beleza. Vamos jogar o nosso Mijuramu aqui. E é isso, rapaziada. Vamos fight aqui, ó. Também em japonês, algumas coisas. Mas, beleza. Ficar em fight. E a gente tem o Tackle, o Tackle e o Tail Whip. Então, cara, eu acho que eu vou... Tail é rabo, né? E o Whip eu não faço ideia. Eu não sei muito de inglês. Mas vamos clicar aqui, ó. No Tail. Vamos ver no Tail Whip pra ver quanto que é... Hum, é pra deixar ele fraco, se pá. É, a defesa do inimigo baixou. Beleza. Vamos ver o que ele usou. Ele usou o Tackle. A gente levou dano, né? A gente tá com 16 de 21. E agora a gente vai dar um Tackle nele também. Vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai tirar de dano dele. Tome. Cara, não dá pra ver, eu acho, a vida dele. Que droga. Tá, ele deu um Tackle em mim. Cara, ó, aqui tá em inglês. Cara, eu acho que nessa batalha eu acho que eu perco, hein? Vamos ver aqui. Vamos se esforçar pra gente conseguir. Vamos bater de novo. Nossa, caramba! Foi muito forte. Foi crítico. Às vezes vai em japonês, às vezes vai em inglês, ó. E aqui em português. Que estranho. Mas, beleza. Dando pra entender algumas coisas, tá perfeito. Mejuramu ganhou 43 pontos de experiência. Ganhachis contra a treinadora de pokémons Bell. Muito da hora, rapaziada. A gente conseguiu ganhar dela, cara. Na nossa primeira batalha aqui. E a gente recebeu 500 dinheirinhos aqui no pokémon. Que eu não lembro como que é a moeda do pokémon. O nome dela, né? Caramba! O quarto ficou todo bagunçado. Que loucura. Rapaziada, muito da hora. É de verdade mesmo. Esse daqui é o pokémon White. E, cara, a gente não vai ficar só no pokémon aqui, né? A gente vai abrir as cartinhas, né? Na verdade, a gente vai ficar só no pokémon. Mas não aqui no Nintendo DS só. A gente vai abrir as cartinhas. E chegou o momento da gente abrir as cartinhas, rapaziada. Então é isso. Eu vou deixar aqui o pokémon um pouquinho de lado aqui. Depois eu volto a jogar ele em off. Porque agora o que importa pra gente é abrir aqui a nossa pacotinha de pokémon. O pacotinho de cartinha de pokémon do Scarlet Violet. Máscaras do Crepúsculo, rapaziada. Eu preciso jogar Scarlet Violet no Nintendo Switch. Eu achei meio paia as coisas que aconteceu com ele, né? De performance e tudo mais. Aí meio que me deixou não muito interessado nele. Mas eu vi que deu uma melhorada e tudo mais. E eu quero dar uma chance agora. Então nada melhor do que a gente também comprar uma cartinha de Scarlet Violet. Até porque também só tinha isso aí no mercado onde eu fui. Então vamos lá. Eu quero tentar abrir sem danificar esse pacotinho aqui. Porque eu acho o pacotinho também muito bonito. Eu quero ter um pacotinho de cada edição que eu for ter. Eu também vou colocar um lugarzinho pra guardar eles. E logo logo eu quero comprar também um caderninho pra colocar eles em exposição, né? Então vamos lá. Eu acho que dá pra gente abrir assim, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. É, dá pra abrir assim, ó. De cima aqui, ó. Sem danificar o pacotinho. Porque ele é bem bonitinho. Vamos tirar aqui, beleza? Vamos lá. Abrir aqui bem de boa. Já deu uma rasgada aqui, cara. Eu não quero rasgar tanto. Beleza? Aí, rapaziada. Em 3, 2, 1... Vamos começar a pegar a cartinha aqui do pacotinho, né? Vamos tirar com cuidado. E já dá pra ver aqui que a gente... A primeira carta que a gente tirou, né? Foi um Litwik. Então vamos lá pegar aqui nossa cartinha. Cara, que saudade. Só de sentir a sensação, assim, de pegar essa cartinha, cara. Muito bom. De verdade mesmo. Então, beleza. Vamos começar aqui o nosso mistério, né? A gente tem 6 cartinhas aqui. Então a gente vai ver o que a gente recebeu nessas 6 cartinhas. Então vamos lá. Litwik é o primeiro. Não conheço esse Pokémon. Por isso que eu falei, né? Eu não sou um exime em Pokémon. E eu quero começar a adentrar mais no mundo. Quem tiver dicas e tudo mais pode falar pra mim. Então vamos lá. Litwik. O próximo vai ser... A gente vai ter o Volbit. Beleza. Então o Volbit aqui também. Vamos suspense, suspense, suspense. Pra ver o que a gente vai tirar. Tiramos aqui um Febas. Beleza. Um Febas. Muito da hora. Um peixinho. O outro, né? Foi uma... Tipo uma abelhinha. E o outro... Cara, parece ser uma vela. Então vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Vamos ver o próximo, próximo. Cliffable. Cara, o Cliffable eu conheço, na real. Eu já vi ele. Esse daqui eu conheço. Muito bonitinho, de verdade. Esse daqui eu achei legal. Vamos lá, então. A gente já tá aqui com três, né? E são seis, se eu não me engano. Então tem mais três aqui. Vamos ver aqui. Acho que tem mais três. É, tem mais três aqui. Eu não vi o que é pra gente deixar o suspense. Vamos lá, então. Agora a gente pegou a Drita Treinador. Muito da hora. E, cara, a gente vai ter aqui o nosso último agora, né? Então, cara, com todo o suspense do mundo, vamos ver aqui qual que é a última cartinha. Se a gente pegou uma especial ou algo assim. Então, em três, dois, um e... Caramba, rapaziada. Que da hora! A gente pegou aqui um Kilowattro. Não sei se assim se pronuncia, mas é muito bonito. Parece um pinguim ou algo assim. Nossa, rapaziada, mas que carta bonita. Não faço ideia qual que é a raridade dessa carta. Talvez ela seja bem simples, na verdade. Porque ela não parece ter tanto brilho ou coisas assim, né? Ela parece só ser uma cartinha especial bem legal. E eu também não conheço esse Pokémon aqui. Mas muito bonito, cara. De verdade mesmo, achei muito legal. A gente também tem aqui, né? A Pokémon Live, que eu vou pegar o código, né? Pra passar minhas cartinhas pra lá. Pra mim ter meio que as minhas cartinhas ali no aplicativo também. Que a gente consegue jogar online o TCG, né? A batalha de cartas aqui do Pokémon. Mas muito da hora, rapaziada. A gente pegou essas cartinhas aqui. E, cara, de verdade mesmo, isso vai virar um vício, rapaziada. Dez pila eu paguei? Pô, claro que vai virar um vício, né? Mês que vem eu já vou pegar outra cartinha dessas. Mas olha aqui, ó. A gente tem aqui nosso Litwiki. A gente tem aqui o Volbit. A gente também tem o Febas. A gente tem aqui o Clefable. A gente tem aqui também a Treinadora Drita. E a gente tem aqui o Kilowattrow. Então, a gente tem essas cartas aqui. E, cara, logo, logo, se vocês curtirem eu vou trazer mais vídeos de cartinhas de Pokémon. Acho que vai ser muito da hora, de verdade mesmo. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De verdade mesmo, esse foi o vídeo aqui. Fazendo um vídeo de Pokémon. Deixem um like. Hypeem o vídeo que vai estar me ajudando demais. Manda pra todo mundo também. Que, pô, rapaziada, vai me dar uma força. Sério, demais mesmo, assim. Vai me ajudar demais no meu trabalho. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. E falou! E falou! E falou! E falou!